Você só critica Freud, pra mim ele é como um pai, hoje sim ele é meu totem, então Matá-lo, você não vai, Freud não fez mal algum, respeite nosso tabu, ou sofrerá a castração No mal-estado, civilização Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Lave a sua boca, antes de falar de Freud Você com sua crença louca, respeite a mãe, psicanálise Eu sou Freud, super Freud Eu sou Freud, super Freud, comigo ninguém pode, nem fode não Não foda Freud, não foda Freud, ele é meu totem, meu paizão Não foda Freud, então aceite a castração Não foda Freud, regra da civilização Não foda Freud, não foda Freud, é um tabu mais que cristão Não foda Freud, regra da civilização Não foda Freud, não foda Freud, não foda Freud, não foda Freud, então aceite a castração Não foda Freud, não foda Freud, ele é meu totem, meu paizão Não foda Freud, 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 é um tabu mais que cristão Ele é meu totem, meu paizão, então aceite a castração Regra da civilização É um tabu mais que cristão Não foda Freud, ele é meu totem, meu paizão Não foda rechtá unexpected Em vai dar aos estáago Igreia da civilização